No início de agosto, cientistas revelaram a descoberta de um novo vírus na China, o Langea enipavírus. Ter o enipavírus no nome é motivo de alerta, porque esse gênero inclui dois vírus já conhecidos por causar infecções altamente mortais em humanos. Eu sou Mariana Alvim, da BBC News Brasil em São Paulo, e vou contar aqui o que já se sabe sobre o Langea enipavírus. Eu já adianto aqui que os cientistas que descobriram o Langea e virologistas que eu entrevistei aqui no Brasil, asseguram que o achado está longe de ser o prenúncio de uma nova pandemia. Um bom sinal é que atualmente não há evidências de que esse novo vírus seja transmitido de pessoa para pessoa. Mas vamos primeiro à descoberta, publicada por cientistas de institutos da China, Singapura e Austrália, em 4 de agosto, na revista científica The New England Journal of Medicine. Embora a revelação seja recente, na verdade, os 35 casos de pessoas infectadas relatados ocorreram entre 2018 e 2021. Eles foram descobertos durante ações de vigilância de vírus emergentes em hospitais chineses. A maioria dos doentes eram fazendeiros e não há informações sobre eventuais mortes. Em 26 casos analisados em detalhes, os sintomas foram os seguintes. 100% dos infectados tiveram febre, 54% fadiga, 50% tosse, 35% vômito e 35% dos pacientes apresentaram ainda anormalidade no funcionamento do fígado e 8% nos rins. Essas pessoas não tiveram contato próximo entre si e nenhum histórico de passagem pelos mesmos lugares. Os pesquisadores também fizeram um rastreamento de contato entre nove pacientes e seus parentes e não encontraram infecções que pudessem comprovar uma transmissão de pessoa para pessoa. A equipe buscou ainda traços moleculares do Lange em animais domésticos e silvestres. Eles encontraram o maior percentual de detecção nos musaranhos, pequenos mamíferos que se alimentam de insetos. Por isso, os pesquisadores dizem que o musaranho pode ser o reservatório natural do patógeno, mas isso ainda não foi totalmente comprovado. Os chamados reservatórios naturais são animais que carregam o vírus, mas não adoecem por conta dele. Já os hospedeiros finais são aqueles que, quando infectados, adoecem e até morrem. Mas lembra que eu adiantei no início que não estamos diante do surgimento de uma nova pandemia? O virologista Jansen de Araújo explica o porquê, mas faz um alerta. Isso não caracteriza como um hotspot, como foi o coronavírus, por exemplo, porque eles acharam o vírus e começou a espalhar em toda a região muito rápido. Eles fizeram esse trabalho durante um período, não foi assim, ah, pegaram, está espalhando e vai ter uma nova pandemia. Isso mostrou uma transmissão eficiente de pessoa para pessoa muito rápida. Então isso já caracteriza, assim, uma forma de não se preocupar tanto com uma nova pandemia já. Como um vírus patogênico novo, ele é um vírus que tem que ficar atento, monitorando e identificando, sim, esses novos casos. Isso ganha ainda mais importância quando a gente fala sobre o gênero dos Enipavírus, motivo para que a descoberta do Lange e Enipavírus tenha chamado a atenção. Dois primos do Lange já causaram surtos e infecções graves na Ásia e na Oceania, o Endra-Enipavírus e o Nipa-Enipavírus. Segundo os Centros de Controle de Doenças nos Estados Unidos, a infecção pelo Endra é rara, mas a taxa de mortalidade chega a 57%. Já nos surtos do Nipa, de que se tem notícia entre 1998 e 2018, a taxa de mortalidade variou de 40% a 70% das infecções. Ambos causam problemas respiratórios e neurológicos. Nas infecções por Endra e Nipa, já se sabe que os morcegos gigantes são os reservatórios naturais. Nos casos de Endra, os hospedeiros finais, ou seja, os afetados, são cavalos e humanos. Já os casos de Nipa, de que se tem notícia, ocorreram pelo contato direto de pessoas com morcegos e porcos infectados, com o suco de tamareiras infectadas por excrementos de morcego ou ainda no contato de pessoa para pessoa. O Janssen de Araújo, que faz parte da Rede Nacional de Vigilância de Vírus em Animais Silvestres, diz que há anos tem monitorado indícios de Nipavírus em solo brasileiro. Até agora, não foram confirmadas infecções em animais ou humanos. Já existe uma vacina para cavalos aprovada na Austrália contra o Endra. E há estudos com alguns imunizantes contra o vírus Nipa para humanos. A virologista Michele Lunardi explica que, hoje, o Langue-Nipavírus não representa uma ameaça pandêmica, mas que esse tipo de monitoramento de novos vírus é importante justamente para evitar que as transmissões cheguem a um nível descontrolado. Outro ponto muito importante que eles descreveram no trabalho é essa vigilância que eles fizeram nos hospitais incluídos no estudo, que envolveram pacientes com febre que apareceram para atendimento clínico. Então, quando esses pacientes relataram que tinham tido um contato anterior com animais, as amostras clínicas que foram coletadas dessas pessoas foram submetidas a uma análise metagenômica. E é importante a gente notar que eles estão fazendo esse tipo de vigilância lá na China, aparentemente de uma maneira corriqueira, né? Porque este estudo começou antes mesmo da pandemia pelo SARS-CoV-2. É isso, pessoal. Vou ficar acompanhando esse assunto de perto. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube para ficar sabendo toda vez que a gente lança um vídeo novo. Até a próxima!